E a empresa Júnior de Economia e Administração, a EGE da Exalc, divulgou o boletim com os índices da cesta básica para o mês de julho. Eu estou aqui com a Isabela, que faz parte da EGE, e vai falar um pouquinho sobre esses índices e os principais responsáveis pelas mudanças nos valores. Isabela, para começar, o que aconteceu? A cesta básica ficou mais cara ou mais barata? Então, a cesta básica teve um leve aumento, mas praticamente não foi sentido pelo consumidor, porque foi de apenas 0,03%. Nas categorias de higiene, alimentação e limpeza, a que mais chamou a atenção foi a de higiene, com uma queda de 6,10%. Contudo, a categoria de alimentos teve um aumento de 0,69% e a de limpeza doméstica teve um aumento de 0,8%. Quais foram os produtos avaliados por vocês e qual foi a contribuição deles nessa diferença? A gente avaliou a batata, a cebola e o ovo. A batata, ela teve uma queda no seu preço bem significante, porque o clima favorável, ele propiciou uma oferta maior, ou seja, a produção aumentou. E a demanda teve um refreio, ela caiu um pouco. Então, a oferta do produto no mercado foi maior, o que causou a queda desse preço. Em questão da cebola, ela teve o seu preço aumentado, por quê? Porque a produção nacional caiu, assim como o ovo, devido às fontes de frio agora no mês de julho. Diz a história aí o pessoal da Exalc Junior, da empresa Junior de Economia e Administração da Exalc, que no mês de julho, a cesta básica teve uma pequena variação nos preços, quase imperceptível para o consumidor. O senhor, como consumidor, o que tem a dizer? Percebeu, não percebeu? Ficou mais caro, ficou mais barato? Não percebi, não. Acho que está do mesmo jeito. Não teve aumento e também não abatiu. O que mais a gente consome, né? A batata, a cebola, o ovo, assim, não tem como você cozinhar sem esses três produtos, né? No caso. Então, eu acho que, como sempre, a gente está pagando mais caro. Eu percebi, mas eu acho que é bem pouco. Ainda não deu para sentir ainda, né? Mas eu acho que está dando para comprar mais, um pouco mais. Essa edição do Painel Econômico fica por aqui, mas nós voltamos no próximo mês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.